Capture os objetivos e matem seus inimigos Sona de conflito identificada, assegurem a área Puta merda, Gondron Agente tomou controle Capture o objetivo Sona de conflito defendida Localização protegida Preparando uma mina Radar pessoal iniciando o lugar A gente está com a zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito Tomamos a zona de conflito Aguardi antes O inimigo tomou a zona de conflito Voltem a zona de conflito Inimigo perto da lenteira Inimigo liderando, te apressem Não sou inimigo Contato Inimigo derrubado O inimigo capturou a zona de conflito Dez segundos Se preparem para partir Vamos, para a próxima Tomamos a zona de conflito Lançando grenada O inimigo tomou a zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito O inimigo perto da lenteira Se derrubou a zona de conflito Você tem luz Ele se acertou O inimigo tem deflito Se derrubou realmente 檢 Ums, de exemplo Vem ... Uma mulher O inimigo está errada O inimigo não errou O inimigo estácorando right past it hey galera, just camping galera, just camping bro Granada lançada Dearshan Lante inimigo acima Tenho um 10 segundos Se preparem para partir Granada lançada Granada lançada Calvo derrubado Inimigo perto da lixeira Arma de sentinela inimiga ativa Granada Olha pra onde atira O inimigo tomou a zona de conflito Inimigo perto da lixeira Localização protegida 10 segundos Inimigo capturou a zona de conflito Radar pessoal e inimigo nosais Próxima zona de conflito Tão atirando em mim R.P.G. Tomamos a zona de conflito Cuidado de você atira Inimigo perto da empilhadeira O inimigo tomou a zona de conflito Sistema trofe em uso Localização protegida O inimigo tomou a zona de conflito Granada lançada R.P.G. Zona de conflito perdida Zona de inimigo acima Se preparem para partir A gente está perdendo esse combate Granada lançada Zona de conflito segura O inimigo tomou a zona de conflito Se preparem para partir Inimigo capturou a zona de conflito Radar pessoal e inimigo nosais Tá seguindo alguém? Levou uma surra hoje, mas não se abata e levante a cabeça.